Olá, meus amigos! Chegamos à reta final dessa guerra que nós estamos aqui no Brasil, em Goiás, para o primeiro turno. Eu quero fazer um convite para vocês. É, mais uma vez, nós queremos mostrar que Goiás é Bolsonaro. E vai ser agora no dia 1º. Vai começar lá em Brasília, participando da motocicleta, junto com o presidente, o movimento nacional, na parte da manhã, em torno de 9 horas. A nossa intenção é sair de lá. Vamos tentar levar o presidente para uma cidade do entorno de Brasília, depois das voltas dele ali no plano piloto. Depois, vamos para Anápolis. Amigos de Anápolis e região, 13 horas concentrando lá no estádio Jonas Duarte, para que 14 horas a gente saia numa grande carreata maior que Anápolis já viu. E depois, 15h30, em Goiânia, concentrando lá no estacionamento do estado Serra Dourada, de novo, 15h30 e 16h30, a gente sai numa carreata. Se a do sábado passado já foi gigante, essa agora, meus amigos, tem certeza que vai ser excepcional. E aí, nós vamos lá, dar uma volta na cidade e paramos ali no Vaca Brava para fazer o evento final. Se você mora nas imediações do Vaca Brava, você já pode ficar por aí. E quem for na carreata, vamos estacionar ali perto e depois vamos fazer uma passeata, em comemoração à vitória que virá no dia seguinte, tá bom? Compartilhe esse vídeo o máximo possível. Essa é a hora de nós mostrarmos que Goiás está verdadeiramente de mãos dadas com o Brasil. E se você não puder participar nem em Brasília, nem em Anápolis e nem em Goiânia, faça na sua própria cidade. É a véspera da nossa batalha final, tá bom? Um grande abraço, compartilhe esse vídeo e a gente se vê no dia 1º e no dia 2 para a votação. Um abraço. Tchau.